Eu vou pedir uma ligação. Posso, Kellen Lopes? No telefone 3323-1647, 3323-1647. O que é que tem na xícara da lua? Eu volto depois do intervalo com você na linha. E tem muita coisa ainda, tá? A gente vai falar sobre escada, o perigo das escadas. Tem uma receita com arroz aqui deliciosa pra você, tá bom? Já volto com você. 3323-1647. Tá gelado, é gostoso e é um suco, tá? Já veio. Alô? Alô? Quem tá falando? É a Elaine. Elaine? Elaine? Elaine. Elaine, achei que eu tinha escutado errado. Elaine. Oi. Seguinte, o professor Dilso Catarino, ele deixou esse livro aqui pra eu sortear pra você. Se você acertar o que tem na xícara, tá? Um livro super legal. Eu ganhei um também, Elaine. Nós duas temos um livro agora do professor Dilso Catarino. Responsabilidade integral, o nome do livro. Pra você levar esse livro aqui, você tem que tentar adivinhar o que é que tem na minha xícara. E é simples, Elaine. Tá gelado. É um suco. E é um suco de uma fruta. Então, já te dei várias dicas, mas eu vou te dar mais. Mas você tem três chances, tá bom? Aham. Vai lá. Que suco é esse? Uma fruta. Uma fruta. Que cor que é essa fruta? Hã? É coco. Coco? Não, não é um suco de coco. Olha a cor do suco agora, Elaine. Você viu? Não. Olha lá, vai. Mostra aí, Andrezinho. Olha lá, ó. A cor do suco, tá vendo? Não, porque eu estou na... Agora você viu? Sim, parece que é peso, chegou. Parece que é peso, mas não é. Agora a tua última chance, Elaine. Ai, eu sei. Pera aí que eu vou te ajudar. É uma fruta que tem um negócio na cabeça, assim, que rei usa. Ah, é abacaxi. Isso. Ai, menina, o suco de abacaxi, ó. Ai, que delícia. A Lidia fez isso com a casca do abacaxi. Né, Lidia? Eu também faço. Você também faz? Fica bom, né, Elaine? Muito bom. Dá pra jogar fora a casa. Dá pra fazer chá também. Fica bem bom. É diurético. Bom que elimina as toxinas do corpo. É interessante. Elaine, você ganhou esse livro maravilhoso aqui. Fica na linha que a Kelly vai falar com você, tá bom? Tá, obrigada. Um beijo. Obrigada por ter ligado, viu?